A principal determinação é que trabalhadores que fazem parte dos serviços essenciais vão poder embarcar primeiro. Para que isso seja cumprido, os trabalhadores vão precisar apresentar uma declaração do empregador, a carteira de trabalho ou algo que comprove o vínculo empregatício. Além disso, a higiene nos terminais ganhou destaque no novo decreto. Agora, as empresas responsáveis têm que garantir o ambiente limpo para funcionários e passageiros. No terminal da Praça da Bíblia, por exemplo, até tem sabão líquido no banheiro. Tem também um bastão para álcool em gel, mas só tem o bastão. O jeito é trazer o álcool de casa. Estou vendo aqui que você se cuida, carrega um álcool em gel. Com certeza. Gente, para reclamar da falta de álcool e da sujeira, não falta. Porque depender desse terminal aqui, se não tem o básico, é papel higiene, papel toalha e nem sabão no banheiro, imagina algo. O novo decreto também determina que a OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás, distribua cerca de 200 mil novas máscaras de proteção, a N95, que é uma das mais seguras. Tudo isso para que o passageiro possa usar os ônibus com mais segurança. A OVG está elaborando o cronograma de entrega das máscaras. Não, eu não estou sabendo ainda, estou sabendo agora. O que você acha dessa notícia? É boa, né? Notícia boa. Para a gente tirar todas as nossas dúvidas, o doutor Boaventura Brás está aqui com a gente, ele é infectologista e sabe tudo desse assunto, porque ainda é uma novidade. Apesar de estarmos usando máscara já há mais de um ano, ainda tem gente fazendo errado, doutor. Sim, independente de ser uma N95, toda máscara a gente tem que ter o cuidado na hora de colocar a máscara e na hora da retirada da máscara. O N95 é uma máscara que normalmente tem uma alça dessa, mas tem outros modelos. Essa parte, depois que você já higienizou a sua mão, você vai pegar nesses dois pontos da máscara, nessa região onde tem esse local fixo e nessa parte da alça. Essa parte, aí você vai colocar essa primeira parte atrás do pescoço e, consequentemente, você vai ter a oportunidade de pegar essa outra alça para colocar por cima da cabeça. Então, esse é o manuseio que você tem que fazer. Acabou de fazer esse procedimento, álcool em gel na mão novamente. Essa máscara dura quanto tempo? Quantos dias a pessoa pode usá-la? Ótima pergunta. Essa máscara, no mínimo, vai durar cinco dias se você bem utilizou-a, tá? Podendo ser utilizada até sete dias. Enquanto as máscaras N95 não estão sendo distribuídas, os passageiros devem continuar usando as máscaras de sempre. A máscara de pano funciona assim. É claro que hoje a gente tem cuidado de orientar, inclusive, máscaras mais fechadas, né? E até o caso de usar duas máscaras.